Eu tô fechado com o Gladysson porque ele é gente da gente, é esperança e mudança O cara é diferente, olho no olho é atitude, ele não desanima Quando o Acre precisou, ele buscou a vacina Eu tô fechado com o Gladysson porque ele é gente da gente, é esperança e mudança O cara é diferente, olho no olho é atitude, ele não desanima Quando o Acre precisou, ele buscou a vacina É Paulo, meu governador, é pra gente seguir mudando, é coração trabalhador Eu vou do tchan, tchan, é Paulo, pula e renda, é tudo uma batida só É daqui pra melhor Eu vou do tchan, tchan, é Paulo, pula e renda, é tudo uma batida só É daqui pra melhor Faz você que eu quero ver Faz você, é Clécio, pro Amapá crescer Faz você que eu quero ver Faz você, é Clécio, pro Amapá crescer A certeza ele que traz, o futuro chegou Tem trabalho, tem história, a capital mudou Um Amapá pra todos, é com ele que eu vou Por isso eu tô com Clécio, Clécio governador É por isso eu tô com Clécio, Clécio governador É por isso que eu quero Mas é por isso que eu quero quem já faz Agora é daqui pra melhor Deixe o trabalho falar E o trabalho já sabe de qual quem merece E vai continuar É por isso que eu quero o Wilson É por isso que eu quero o Wilson É por isso que eu quero Mas é por isso que eu quero quem é capaz Jerônimo, tá com Lula, tá com Rui O povo tá, eu também tô Jerônimo, mais Bahia, mais Brasil Tá com Lula, eu também tô Jerônimo, tá com Lula, tá com Rui O povo tá, eu também tô Jerônimo, mais Bahia, mais Brasil Tá com Lula, eu também tô Eu quero Lula, Camilo e Almano O Ceará, três vezes mais forte No caminho certo é com eles que eu vou É o Mano 13, nosso governador Eu quero Lula, Camilo e Almano O Ceará, três vezes mais forte No caminho certo é com eles que eu vou É o Mano 13, nosso governador De novo é nossa hora De novo é nossa vez A esperança se renova Sou 15, sou o Ibanez De novo é nossa hora De novo é nossa vez A esperança se renova Sou 15, sou o Ibanez De novo é nossa hora De novo é nossa vez A esperança se renova Sou 15, sou o Ibanez Casa, casa, casão, o meu voto é no 40 Casa, casa, casão, o meu voto é no 40 O Espírito Santo focando-se embora, se movimenta Nosso governador, casa grande, é 40 Casa, casa, casão, o meu voto é no 40 Casa, casa, casão, o meu voto é no 40 O Espírito Santo focando-se embora, se movimenta Se embora, se movimenta Coragem pra lutar, coragem pra fazer Um grande coração ganhado por você Coragem pra lutar, coragem pra fazer Um grande coração ganhado por você Coragem pra lutar, coragem pra fazer Um grande coração ganhado por você Vai ganhar, ganhado por você Para o bem do Maranhão Vamos chamar o trio nordestino É Brandão, Lula e Cláudio de novo O nosso destino tá na nossa mão Para o bem do Maranhão Forte 40, com segurança Pra renovar a nossa esperança Pra governador, é Carlos Brandão 40 Deixa, deixa o Mauro trabalhar Deixa, 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 que ele sabe resolver Deixa, 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 deixa o Mauro trabalhar Deixa o sonho acontecer Deixa a vida melhorar É trabalho e confiança Mato Grosso avançando Juntos pra seguir mudando O MS é show Mato Grosso do Sul tá com o Rídeo É o novo com mais resultado É 45, Eduardo Rídeo O MS é show Mato Grosso do Sul tá com o Rídeo É o novo com mais resultado É 45, Eduardo Rídeo O futuro é um caminho E Minas segue o caminhar Zema sabe o que faz Deixa o homem trabalhar E Minas tá, tá, tá no rumo certo Tá no coração Voto 30 porque Zema tem pé no chão Eu voto 30 porque Zema é trabalhador Eu voto Zema, voto 30 pra governador Pra seguir em frente É o D novamente A estrela da gente Brilha no peito com emoção Todas as vozes na mesma canção Todos os cantos desse estado nação É o D é firme, forte e valente É o D é resultado É o D é trabalho É competente É a certeza de que vamos avançar Eu vou com João, tu vai com João Eu vou com João, tu vai com João Eu vou com João, tu vai com João O meu governador é João O curi mata o é João O agresti tá com João Mataparaibana é João O brejo tá com João Cinco, 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 ratinho, júnior Governador É pra frente que eu vou Eu vou, eu vou, eu vou Cinco, cinco, ratinho, júnior Governador É pra frente que eu vou Eu vou, eu vou, eu vou Para trás, nunca mais Vamos juntos, Paraná A mudança é a gente que faz Pra frente, Paraná Unidos e sem medo Vamos juntos, Paraná Pra vencer e ganhar no caminho certo Pra frente, Paraná Cinco, cinco, ratinho, júnior Governador É pra frente que eu vou Eu vou, eu vou, eu vou Pernambuco agora vai Vai, vai, vai Pernambuco agora vai Vai, vai Com Raquel agora vai Vai mudar Melhorar Respirar Um novo ar Vai, vai Ela, Pernambuco Ela, Pernambuco Quem conhece o Estado Sabe como é que faz Raquel, Pernambuco Raquel, Pernambuco Bora, junto tá na hora Pernambuco agora vai É o Rafael 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 O povo vê de longe O Estado crescendo Joga a mãozinha pro alto Quem aqui tá vendo O povo vê de longe O Estado crescendo Joga a mãozinha pro alto Quem aqui tá vendo Tá na hora Da Força Popular Tá na hora Da Força Popular Bora com Cláudio Bora com Cláudio Bora com Cláudio Eu quero Cláudio Bora com Cláudio Governador É 22 Bora com Cláudio É 22 Bora com Cláudio Bora com Cláudio É 22 Eu quero Cláudio É 22 Bora com Cláudio Governador É 22 E o povo grita O melhor vai começar Eita Olha a estrela aí Brilhando forte Colorindo o céu Do Rio Grande do Norte É Lula e Fátima É o povo que diz Eita Olha a estrela aí Brilhando forte Colorindo o céu Do Rio Grande do Norte Fez isso em medo De ser feliz Eduardo 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 Esse Rio Grande me apaixonou E o meu voto é minha prova de amor Eduardo Eduardo Eu acho o governador Da nossa gente Ele sempre cuidou Com rocha o trabalho chegou Voto 44 Deixa o rocha trabalhar Porque rocha começou Tem que continuar 44 eu vou votar Com rocha o trabalho chegou Voto 44 Deixa o rocha trabalhar Porque rocha começou Tem que continuar 44 eu vou votar É onze É onze É onze É denário pra frente É onze É onze É denário pra gente É onze É pra frente É trabalho Com Edilson Irã e Bolsonaro É denário Ele pegou O nosso estado Quebrado E na gestão Mostrou o resultado Na pandemia Mostrou o cuidado E o novo HGR Ele fez funcionar Com polícia na rua E o presídio controlado O povo seguro É pra frente É denário Ele fez Ele faz Eu quero mais O nosso povo Não quer voltar pra trás É denário pra frente É denário de novo É Roraima Avançando É a vontade do povo Em cada canto Tem Jorginho 22 E ele é gente Como a gente 22 Por isso eu vou Nesse caminho Jorginho Governador E Bolsonaro Presidente Em cada canto Tem Jorginho 22 E ele é gente Como a gente 22 Por isso eu vou Nesse caminho Jorginho Governador E Bolsonaro Presidente Tarsísio Me leva Me leva Que eu te quero Me leva Me leva Que o futuro Nos espera Tarsísio A oportunidade Com o Fábio A nossa vida Avança de verdade É Fábio É Fábio O cara é sangue bom É do bem trabalhador É Fábio É Fábio É jovem preparado Ele conhece Nosso estado Já mostrou o seu valor A gente quer emprego Mas oportunidade Com o Fábio A nossa vida Avança de verdade É Fábio Agora o Tocantins Está em boas mãos Esse conhece Cada palmo Deste chão Trabalha muito Cuidando De nossa gente Vandilê Governador Pro Tocantins Seguir em frente Trabalha muito Cuidando De nossa gente É Vandilê Governador Pro Tocantins Seguir em frente Agora o Tocantins tá em boas mãos Este conhece cada palmo desse chão Trabalho muito, cuidado de nós Se a gente é bandido e governador Pro Tocantins chegar em frente